Olá gente, bom dia, uma ótima sexta-feira aí a todos e esse vídeo aqui gente que eu tô fazendo mostrando essa maravilha, essa maravilha aqui ó, essa maravilha, eu tô desejando pra vocês aí um ótimo fim de semana, muito abençoado, um ótimo garimpo a todos e é o que eu torcei pra vocês, tô na torcida aqui pra cada um de vocês e resolvi fazer esse vídeo aqui mostrando essa maravilha aqui pra vocês gente, ela é muito grande, vocês dá pra ver que não é uma coisa pequena, até coloquei uma outra ali ó, eu vou tirar pra mostrar melhor né, pra vocês, olha como que ela é o formato dela, olha. Essa pedra né, muito bonita né gente, olha. Então a gente cada vez acha coisas diferentes, acha coisas diferentes, é lá da terra da mina do Salomão gente, essa belezura aqui, é lá da mina do Salomão. Então, aí vocês fazem uma ideia das coisas que tem lá né, olha a maravilha. Então, são coisas ricas, coisas lindíssimas né, eu vou virar atrás dela gente, pra vocês verem que não é feio também. Olha a maravilha atrás dela, vocês pensaram que era feio né, você olha na frente aquela beleza, daí vocês pensaram atrás é feio. Olha que lindo, olha um pontinho ali gente, olha que lindo, estão vendo? Olha que chique gente, olha a maravilha. Espero que vocês né, gostem aí gente, do que eu tô passando pra vocês né, com carinho das coisas que a gente tem. Tá bom? Das coisas que a gente encontra no dia a dia no garimpo. E, espero de coração aí que vocês gostem. Tô mostrando com detalhe, pra vocês verem bem, tá bom? E bem devagar ó, bem devagar mesmo. Daí vocês, pra vocês verem aí, a maravilha gente, olha. Olha, aqui vocês podem pensar assim ó, aqui ó. Quer ver? Era um coisinha da toalha gente, tá? Uma ferpa da toalha. Já limpei pra vocês não serem enganados né. Que eu também pensei que fosse um pontinho roxo, mas não era. Era da toalha, que pegou né, porque ela é um pouco... Tem lugar que enrosca, mas não é todos não. Então, olha que maravilha gente. Né? Vocês viram aí a maravilha dessa pedra né gente. Essa é divina mesmo né. Uma luxúria. Olha. Uma luxúria mesmo. Olha. Então, vou virar ela. Pra encerrar com ela, não vou mostrar mais duas aqui pra vocês. Mas são pequenas. Então, só pra vocês verem a maravilha disso aqui gente. É. Quando a gente fala que encontra. Às vezes as pessoas não acreditam muito né. Que tem tanta coisa linda. Pra ser encontrado né. Não importa o lugar que você vá. É... Hoje eu vi uns amigos aí garimpando. E... No barranco ele tava achando coisas boas. Então... Vi outros na montanha também. E uma pedra mais linda do que a outra. Claro que na hora tá suja não dá pra ver né gente. Mas depois quando lavada fica assim né. Fica esse... Esse luxo né. Fica esse luxo ó. Vou tentar por ela aqui. E mostrar pra vocês o tamanho dela. Olha lá. Olha lá. Olha o tamanho dela gente. Então... Você está vendo que é mais ou menos o tamanho da minha mão né. Maior. Maior da minha mão. Então... Aqui ó. Então deu pra vocês verem bem né gente. Depois eu termino com ela. Eu vou mostrar uma outra aqui pra vocês. Que a gente encontra lá também. Então... Olha... O luxo gente. Dá pra ver que ela é estreita olha. Pra vocês né. Verem mais ou menos como que é. Olha a cor dela gente. Olha o amarelo e azul. Olha que linda. Então... Vocês verem que é linda né. Linda linda. Olha. Então é isso aí que eu queria mostrar pra vocês gente. Vou mostrar mais uma outra. E depois... Pra encerrar o vídeo né. E... Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. De deixar o seu joinha. Seu comentário. Ativar o sininho pra receber novos vídeos. Eu agradeço aí a todos vocês de coração. Né. Os novos inscritos. Aos comentários. Que Deus abençoe vocês gente. E... Um ótimo... Fim de semana aí né. Com muito... Coisa boa. Muitas coisas boas. Vou mostrar mais essa aqui gente. Daí eu encerro tá bom. Olha aqui. Ela tá na água gente. Tava na água. Coloquei ela na água. Olha que bonita. Né. É bonita também né gente. Aqui é simples. Que ela assim. Essa aqui. Dá pra vocês verem né. Mas por dentro ela é muito linda. Porque... Aqui dentro tem coisa linda. Porque dá pra ver por aqui ó. Então dá pra ver que... Ela é lindíssima né gente. Então olha. Uma boa pedra também. Com a sua beleza né. Linda linda né. Então... Hoje... Eu mostrei... Essas uma né gente. Essa aqui. É. E vou encerrar com a grandona. Tá gente. Vou encerrar com a grandona. Porque... Já tá de bom tamanho né. Já tá de bom tamanho. Pra mim encerrar esse vídeo. Vocês já viram muito bem. A maravilha delas. Né. Das suas beleza. Uma belezura né gente. Como se diz. Uma belezura de pedra. Eu sou caipira mesmo né. Então. Uma belezura de pedra aí gente. Pra vocês. Pra vocês verem aí. Tá bom. Tá. E eu vou encerrar aqui gente. Eu vou encerrar. Vou pôr uma outra aqui embaixo dela. Pra arrumar. Pra encerrar. Com essa bocona aberta aqui. Essa bocona bonita né. E. Vou pedir pra vocês aí né. Se inscrever aí. Deixar seu joinha. Seu comentário. Ativar o sininho. E eu desejo um ótimo final de semana. Uma boa sexta-feira. Com muito garimpo. Tudo de bom gente. Que Deus abençoe vocês. E tchau.